Dois homens que estavam de passagem pelo bairro Veneza, em Patinga, eles foram presos por porte de armas. Eles estavam em um veículo abordado pela polícia. Durante as buscas, foram localizadas duas armas de fogo, ambas carregadas, e uma vasta quantidade de munição no interior do veículo. Esse que aparece na mesa aí, né? No bolso do condutor, foram encontrados 16 cartuchos de calibre .22. Que isso? Tudo aí? Dentro de uma mochila, um revólver calibre .32 e dois cartuchos do mesmo calibre. Ué, esse povo tá vindo pra guerra? Hã? Olha lá, lanterninha. No assoalho do veículo, mais seis cartuchos calibre .32 foram encontrados. O carona de 29... Isso tudo com o motorista, né? É, com o condutor. O carona de 29 anos assumiu a propriedade do revólver. Na parte interior da porta do motorista, havia um saco plástico contendo 181 calibres, cartuchos calibre .22. Gente do céu! Embaixo do banco do motorista... Tem mais! Acabou ainda não! A polícia ainda tá mexendo, tava na porta. Agora, vamos lá. Embaixo do banco do motorista, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, equipada com acessório de lanterna e mira laser, né? Tudo lá. Olha lá. É, o condutor disse à polícia que possuía armas de fogo nos calibres 9mm, 357 e 22, todas legalizadas. Nossa, tá tudo legal. Ok. O outro homem que estava no carro se limitou a dizer que não possuía registro do revólver. Se a arma tá legal, você tem um documento chamado guia de trânsito ou guia de tráfego, que autoriza você sair do ponto A para o ponto B, carregando a arma especificada no documento e a quantidade de munições especificadas, ok. O policial te cumprimenta, parabeniza, vai com Deus, amigo. Agora, se não tiver com esse documento, sem contar que tem que ter registro das armas, né, tem que ter autorização para posse dessa arma, né, e tudo isso de acordo com o exército no âmbito da competência dele ou de acordo com a polícia federal no âmbito da competência dela. Tudo tá certinho, policial, presta continência, deseja um bom fim de semana e fala, vai com Deus. Segue seu caminho. Não tem nada de documentação? Aí, vai pra tela. Olha lá. Olha lá. Olha, cruz creve. É não, pela quantidade de coisa, pode ser que você estava indo praticar tiro, né. É uma modalidade, existe essa possibilidade. CAC, né. É. Agora, se tiver com... Sem a documentação, aí arrumou confusão. Arrumou confusão, né. É. E o que estava legalizado, ainda prejudica ainda, né, o bom comportamento da pessoa, a conduta dele, né, pra uma possível renovação aí de registro de arma e por aí vai, né. Meu Deus.